Seja muito bem-vindo ao meu canal, pra quem não me conhece. Eu sou o Caio. Que desgraça, misericórdia. Sim, hoje são o dia... Que dia é hoje, meu Deus? 24 de julho de 2019. São 8h05 da noite. É... Tô indo no shopping aqui perto. E lá, como já tá no título aí, eu vou mostrar comprando, adquirindo o cartão Cinemark Mania. E também vou mostrar o novo jeito de pedir McDonald's aqui em Aracaju. Em Aracaju não, né? Eu acho que já tá no Brasil todo esse negócio. E agora chegou em Aracaju. O Cinemark Mania é uma cartão em que ao adquiri-lo, nós obtemos alguns benefícios. Como brindes semanais de segunda a quinta e também desconto nas pipocas. Então, antes, é isso. Deixe seu like e se inscreva no meu canal. Sim, então é o seguinte. Eu cheguei aqui no shopping. E aí, quando eu cheguei lá no Cinemark, eu volto com vocês. É, boa noite. Boa noite. É, eu queria saber como é que faz pra fazer o cartão do Cinemark. Você... Ele sai 14 reais, você compra o cartão e faz o cadastro no site, né? Do Cinemark Mania. Coloca lá o nome, o endereço... Bom, o endereço é em casa, deve ser colocado no site, eu adoro nome, e-mail, 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 e... E-mail, 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 e-mail. Uma coisa básica, cadastro no máximo. Pronto, depois o senhor faz o que? O último passo é inserir o cartão de barrigação. Cadastro, você pode retirar o seu ingresso gratuito de segunda a quinta. E tem direito aos brindes semanais, que quando você vier assistir o fio, você iria comprar o ingresso e retira o brinde juntamente. Estão me assinando o cartão. E tem desconto na de pipoca, sendo metade idosa e metade salgada. Ele faz R$14, o senhor só compra e faz pagas. Eita, o... Oh, o cartão que ele vem. Ai, meu Deus. Comecei a passar mal. Eu não quero não ver nem? Você não peguei na velha? Não, você não meia, não eu peguei na velha. Ah, eu quero não. É, melhor. A gente ainda é muito fã de terror na escala, não, assim. E aí Objetivo concluído, já comprei o cartão, já fiz o pedido aí como vocês viram, é o mesmo queima, se você assiste algum youtuber brasileiro ou americano que filmou alguma coisa, o telão é o mesmo, eu mostrei aí como é que faz, é muito massa, só que como é dinheiro, então você acaba tendo que pagar no caixa, tá ligado, mas se fosse no débito ou no crédito, você pagava ali na hora, esperava o pedido, agora o cartão Cinemark, meu amigo, foi minha melhor aquisição que eu fiz, engraçado, porque, velho, ela ia dar a parada do cartão de Annabelle, velho, eu falei, meu Deus do céu, Annabelle, tem que assistir, tem que ver Annabelle todo dia que não fosse pegar as coisas, aí ela trocou e é do Homem-Aranha, que desgraça, e vai ser Homem-Aranha que eu vou assistir, porque o filme lançou, tem um mês, e eu não assisti ainda, velho, eu tô ansioso, eu tava assim, você é louco, cachoeira, fugindo de spoiler, no Instagram, é coisa de louco, velho, mas aí é isso, que boa, já tô atrasado, o filme já começou, e espero que você tenha gostado, sim, mas é o seguinte, já vou assistir o cartão esse aqui, pedi o Mac, eu pedi o Mac só pra mostrar, velho, porque eu nem gosto de Mac, tá ligado, mas é isso, e agora eu vou entrar aqui na sala, porque já tem que começar, sim, é o seguinte, então se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa o like e compartilhe, valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho